Domingo, dia 14 de outubro, aproximadamente 21 horas, nós vamos mostrar a situação que está o pronto-socorro do Hospital de Clínicas de Marília. Se autoriza eu te filmar? Quanto tempo faz você está aqui? E está aqui num consultório, porque não tem quarto. Então vocês estão vendo a situação do pronto-socorro. Consultórios viraram quarto. Olha lá, os consultórios são usados como quarto. Olha lá, paciente aqui internada. O senhor autoriza a mostrar como é que está sendo a situação aqui do SUS? Essa é a situação do SUS, né? Depois de quatro mandatos de um governo socialista, eu me pergunto cadê os alunos socialistas da FAMEMA que não estão aqui ajudando a cuidar desses pacientes, mas adoram fazer militância. Essa é a situação do SUS. E o SUS é um governo, um programa federal. Olha aqui, ó. Mais um paciente. Autorizado a filmar? Você acha certo do jeito que está? Um absurdo isso aqui. Não dá pra continuar. Autoriza a filmar? Quanto tempo vocês estão aqui? E não tem quarto, né? E vocês? Autoriza a filmar? Desde quando ela está aqui? E não conseguiu quarto? Nada. Autoriza a filmar vocês. Vocês estão aqui faz quanto tempo? O SUS tem que sofrer um acidente novo, né? A gente está aguardando aí. Pelo jeito vai ser longo esse tempo. É. Outra senhora aqui aguardando o leito, aguardando alguma coisa. Vocês autorizam a filmar pra mostrar que vocês estão aqui passando por isso, em pé. Não tem nem cadeira pra sentar. Pessoal aguardando ser medicado. Não tem cadeira pra ser medicado. Todo mundo autoriza a filmar? Pessoal, vocês estão aqui faz quanto tempo? Todo mundo autoriza a filmar aqui? Quantos dias o senhor está aqui? Desde ontem. Está esperando um quarto. Está internado. Está internado no pronto-socorro. Não tem leito pra UTI, não tem onde mandar. Todo mundo autoriza aqui, pra não dar problema. Quem mais quer falar? Não. E vocês? Quanto tempo? Meu filho está desde sexta-feira aqui também, está aguardando um leito. Entendeu? Acho que o tanto de imposto que a gente paga seria... Não estou falando dos funcionários. Entendeu? Estou falando das pessoas que gerenciam, que era pra ser mais gerenciado. Vocês acham que o governo está bom? Sim, eu tenho. O que vocês acham de nego que defende esse governo? Não devia estar aqui ajudando a trabalhar? Com certeza. Está cheio de aluno aqui que é comunista. O senhor não acha que ele devia estar aqui ajudando, cuidando dos pacientes? Para ver a realidade do SUS? A realidade é essa daquilo. Essa é a realidade, né? O senhor tem que usar o serviço que nós usamos, porque ele é nosso empregado. Então, ele deve deixar a mesma coisa que nós. Não ter um plano de saúde que permite... A hora que ele precisa, ele cai no Albert Einstein. ...e Albert Einstein, que são os mais caros do Brasil. E o pessoal que defende o socialismo não vem aqui. O comunismo é bom, né? O socialismo é com as coisas dos outros, não com a deles. São as nossas coisas. A voz do povo é a voz de Deus. São pacientes que estão aqui há dias internados, porque não tem leito. Não há leito, não tem quarto com banheiro. Fica em maca. Essa é a realidade do SUS. Hospital de Clínicas de Marília, domingo, 14 de outubro, à noite. Quem está satisfeito com a situação aqui? Ninguém. Quando chega na hora, quando chega na eleição do prefeito, governador, ele está batendo na sua porta e pedindo voto. Você vai lá na união e tem que pedir a paixão. Se você não for e quer meter em busca em você, eles vão cancelar o seu título, vão cancelar o seu CPF. E na saúde continua o caos. A gente paga os impostos em dia. E é isso que recebe, né? É isso que a gente recebe dos governadores da cidade, dos prefeitos. E não tem uma solução. Quem mais quer falar alguma coisa aqui que está insatisfeito com a situação? Eu sou. O que você me conta? Eu estou aqui com a minha mãe desde quinta-feira, que ela teve uma futura na coluna. E ela já está ficando perturbada até mentalmente, porque ela tem que ficar só numa posição, né? E a gente está aqui esperando. Não tem leite, não tem nada. E ela nunca ficou perturbada mentalmente. E desde quando a gente veio aqui para essa sala amarela, ela está até precisou ser amarrada. E fica aqui com luz acesa, vinte e quatro horas, um monte de gente, barulho. Um monte de gente, não tem como dormir, não tem nada. E banheiro? Não tem banheira. Não, não tem banheiro. Ela está fazendo a necessidade na sala. E você, como é que faz? Eu não moro aqui, eu estou tomando banho aqui, porque eu pedi uma ajuda para o assistente social. Sabe, eu acho muito desumano isso e não é certo fazer isso para as pessoas. Principalmente com quem está doente. Com certeza. Tem que ter mais um pouco de responsabilidade e ter mais amor ao próprio. Porque hoje é a gente que está... Quem sabe futuramente, quem está assistindo a essas filmagens que você está fazendo, pode ser eles que vão estar passando essa situação. Mas, sem dúvida. Não é? O que você acha do governo atual? Você acha que o pessoal que defende o PT, o socialismo, eles têm noção do que acontece? Não. Só quando eles pararem nessa situação que a gente está, aí quem sabe vai cair a ficha e eles vão ter noção de alguma coisa. Eu concordo. Então, gente, essa é a situação de um hospital público, onde os pacientes passam por esse tipo de coisa. Agora eu convoco os alunos marxistas, socialistas, PCdoBs, especialistas, a virem aqui exercer a humanidade e tudo o que eles pregam de integração, de forma voluntária, não valendo nota, não valendo carga horária, para ajudar a cuidar de todos esses pacientes que estão aqui. Essa é a nossa realidade. Então, está proposto o desafio. Cadê o partido que ficou aí, quatro mandatos no governo federal e não resolveu esse tipo de situação? Falta dinheiro para esse hospital, não tem quarto, não tem leito. É assim que o paciente brasileiro fica. E ninguém faz nada. Está aí para todo mundo ver, todos os pacientes autorizados a serem filmados, todos querem dar opinião, está todo mundo se manifestando. É isso aí. E nós vamos falar, pega três. Nós vamos falar de dois casos agora que chamou a atenção, antes de eu chamar o Jota Júnior. O primeiro deles, que nós vamos esclarecer a respeito do Complexo Famema. De novo, Fabio Conte, de novo, lógico. O caso está dando repercussão e começou aqui. Maria, agora que puxou essa briga e a situação começa cada vez mais. Sabe quando você pega um novelo de fio de lã e você vai puxando o fio e aquele novelão vai abrindo, assim, gostoso? É, meu filho. Está desse jeito o caso. Isso chama-se jornalismo com credibilidade e transparência. Tanto que um videozinho foi gravado por um médico no seu Facebook. A gente trouxe para cá, repercutiu, deu os créditos para quem era o vídeo. E aí virou uma bola de neve isso que cresceu. Toda a cidade está comentando. Esse médico foi demitido, esteve na última semana conosco, provocou as mais diversas manifestações. Complexo Famema entrou no caso. A superintendente gravou um vídeo respondendo a gente. O Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, entrou no caso depois que o médico foi denunciado, depois que essas imagens foram feitas. E essas imagens aqui, inclusive, que eu estou mostrando agora, já são imagens da nossa TV, da nossa produção. Jota Júnior, eu olhei um belo trabalho de jornalismo, foi lá e mostrou esse flagrante. Bem, aí com essa barulheira toda, que esse programinha nanico, que o pessoal fala que não tem audiência, que não tem. Mas, graças a Deus, a vocês, é a vocês que a gente faz, a repercussão é, graças a vocês, o Ministério Público entrou no caso. E quando o Ministério Público entra no caso, é porque o bicho está pegando mesmo para valer. E salve-se quem quiser. Do mesmo jeito que o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, entrou em uma operação, lá, operação esculapio, lá no Complexo Famema, no HC, de novo, o Complexo esbarra nas portas da Justiça, e dessa vez o Ministério Público Estadual está batendo na porta lá do Complexo Famema. Mô, o que está acontecendo aí? Por que a gente está tendo que ver aqui o que está acontecendo? O que a Tigrada está reclamando? O problema, que o que acontece ali dentro, envolve não só Marília, mas 62 municípios, a única porta de entrada de emergência, e ó, começaram com o discurso aí, falando que a culpa é do município. Ó, uma coisa que eu aprendi com a vida também, quem tem competência, se estabelece pelo trabalho. Não aponte o dedo e coloque a responsabilidade nos outros, porque se vocês começarem a fazer isso daí, vão mostrar o seu despreparo. E aí, quem está na liderança tem que pedir para sair. Pede para sair! Pede para sair! Não está aguentando resolver esse problema público? Pede para sair! O que eu questiono não é cabeça e pessoa, é compromisso e responsabilidade. Virou um amontoado de gente, isso daí ninguém quer assumir a responsabilidade do público. E aí o Ministério Público tem que entrar e eu tenho que berrar aqui para ver se alguém acorda! Será que alguém vai acordar aí ou não? Vamos pôr na tela, essa reportagem é do portal João de Notícias. Ah, Fabio Conta, você está plagiando matéria? Eu não dou, porque quem plageia, copia o conteúdo e fala a matéria e não dá o crédito. A matéria tem dono, foi feita pela TV Tem, está no portal João de Notícias, que é domínio público na internet, e a gente vai mostrar. Porque se as grandes estão dando publicidade, o trabalhinho que uma formiguinha está fazendo aqui, por que eu não vou mostrar? Lógico que eu vou prestigiar, mostrando que aqui o trabalho tem seriedade, meu filho. E a madeira é dura e grossa! E pau que dá em Chico, dá em Francisco, mostra! Essa superlotação do Hospital das Clínicas de Marília, você deve estar lembrado, né? Só que esse problema continua. Por isso, a nossa equipe voltou ao HC, para entender por que que essa situação ainda não melhorou, tanto para quem está internado, quanto para os pacientes que buscam o atendimento. Agora é o Ministério Público que quer explicações da direção do hospital. O vídeo foi feito por um médico no mês passado, e mostra a situação que os pacientes enfrentam no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A enfermaria está cheia de pacientes à espera de atendimento. Quem não cabe aqui, espera no corredor do hospital, em cima das macas. Outros não têm nem onde ficar e precisam aguardar em pé. Infelizmente, a situação não é novidade no maior hospital da região, referência para 62 cidades. A dona Fátima está acompanhando o filho, de 20 anos, que sofreu um acidente de moto e fraturou o fêmur. Ele está internado no corredor desde terça-feira, e ainda não conseguiu a cirurgia por falta de leito. Como que está a situação lá dentro? Está lotado. Está lotado. Tem mais gente na espera também. Está muito complicado. O corredor está cheio? Está. Está cheio. Manda um para casa, um sai, vai embora, porque não tem condição aí. No ano passado, mostramos a angústia dos pacientes. Muitos ficaram internados nos corredores do hospital, em leitos improvisados e indicados nas paredes com cartazes. A espera poderia demorar horas e até dias. Em maio do ano passado, o hospital inaugurou essa nova ala. E na época, a promessa era desafogar os atendimentos do pronto-socorro. Mas um ano e sete meses depois, parece que a nova ala não foi suficiente para dar conta de atender toda a demanda. A obra custou seis milhões de reais para o estado e foi entregue com mais de um ano de atraso. Segundo o hospital, os leitos de emergência passaram de três para dez e as salas de atendimento de quatro para dez. A gente amplia o espaço em dobro. Isso faz com que eu consiga aqui atender melhor os doentes que estão chegando e também lá dar uma condição de atendimento melhor para os pacientes que já estão internados. Porém, agora o próprio hospital afirma que a redução de leitos disponibilizados pelo município e estado, além do crescimento da população, são fatores que contribuem com a superlotação da unidade. Para este promotor do Ministério Público, esse é um problema recorrente. O MP instaurou um procedimento para apurar as denúncias de superlotação. Além do complexo Famema, responsável pelo Hospital das Clínicas, o Departamento Regional de Saúde e o município foram notificados para explicar o que está acontecendo. Nós solicitamos tanto para a autarquia Famema os dados oficiais de como se encontra esse atendimento, como também o gestor estadual que faz a supervisão e fiscalização lá, que é o DRS. Então nós queremos saber se os referenciamentos pelo CROSS atendem a capacidade logística do Hospital das Clínicas e se não atendem aonde o estado vai referenciar. O complexo Famema é responsável por quatro hospitais na cidade e juntos tem aproximadamente 2.400 funcionários. Segundo o presidente do sindicato, há uma defasagem de 30% no quadro de servidores. Os trabalhadores trabalham estressados, em uma área que exige que tenha uma tranquilidade para se trabalhar, porque exige todo um cuidado, é uma responsabilidade muito grande. Trabalham estressados, risco de ficar doente e principalmente colocar em risco também o profissionalismo, que ali, como eu já disse, cuida da vida das pessoas, de saúde, não pode ninguém errar. Jamais, né? O hospital deve aí muitas explicações para o Ministério Público. E aí eu vou voltar a perguntar para vocês, cadê a família que diz que está tudo uma beleza? E essa semana teve foto de novo, estava Belardo Camarinha na foto, Vinícius, doutora Paloma, doutor Baldeir. Eu acho que o problema aí não é só a atuação política da doutora Paloma aí dentro do complexo Famema, não. Eu acho que tem mais gente grande por trás e está na hora dos membros da diretoria do complexo Famema se manifestarem. Estou falando do corpo médico mesmo e toda a sequência de pessoas que envolvem aí. Se vocês não começarem a tomar postura para tomar as rédeas do hospital, daqui a pouquinho tem uma intervenção. E o novo governador já se mostrou nada simpático com a família Camarinha, principalmente pelas falsas acusações que eles fizeram no período eleitoral. Vocês estão parando para pensar com que tipo de gente vocês estão andando? Porque é uma coisa que eu aprendi na vida, quem com os porcos anda, farelo come. A gente está aguardando a entrega das obras, da AME, do dinheiro. Aliás, estão com a cascata aí falando que o dinheiro veio aqui pelo governo do estado. Nada, o governo do estado está repassando o dinheiro que vem do Ministério da Saúde com relação à ressonância e o tomógrafo. São mais de 5 milhões. E quem está pagando isso daí é o Ministério da Saúde, indicação do Beto Mansur, do MDB, lá do mesmo partido do presidente do MDB. Inclusive o Beto Mansur esteve aqui na cidade de Marília para lançar isso. Vem o dinheiro para o governo do estado. O estado entra com... tem uma parceria, mas não é nem de 5%, 3%, é muito pouco do dinheiro a contrapartida do estado. Então, Tigrada, está na hora de parar de sair em foto e mostrar resultado. E, aliás, o Complexo Famema, eu tenho notícia exclusiva e em primeira mão. A gente tem informação que vocês não colocaram médico substituto no lugar do doutor... do doutor Ricardo? Do Pauliello, né? Doutor Ricardo Pauliello. Era para estar atendendo 4 médicos no plantão e estão atendendo 3 e depois que dá meia-noite só fica 2. Para atender 60 cidades. Se vocês começarem com esse discurso hipócrita mesmo, sei lá, eu... Essa mentira deslavada via notas e assessoria de imprensa que é culpa da prefeitura? Meus amigos, nós estamos falando de 62 cidades que não têm uma porta de entrada para um atendimento estadual de saúde. Nós estamos falando do Hospital Referência. Vocês vão querer colocar agora a sua incapacidade de resolver essa bucha depois de tanto dinheiro que veio nas contas do município? Ah, criem vergonha na cara, todos vocês. E aí é culpa de quem responde. Porque, do mesmo jeito, quando o pau quebra aqui nas UPAs do município... Tanto na UPA, quanto no PA Sul, quanto na UPA Norte, se tiver um fio de cabelo lá errado... Do mesmo jeito que a família Camarinha quebra o pau lá na Rádio 950, na Jovem Pan, em cima do prefeito... A responsabilidade é do HC e é de quem está dirigindo e é dos camarinhas. É que, na verdade, eles não têm vergonha na cara. Eles não têm como mostrar serviço, não têm que entregar como prometeram. E aí, sabe o que os camarinhas fazem? Fica criando essas notinhas bomba na imprensa, essas mentiras, para tirar o foco da população. Aqui vocês não tiram o foco, não. Responsabilidade dos parlamentares do PAI, que não mandou um real. Poxa, cadê as emendas parlamentares? O próprio Abelardo. Abelardo, você não fala que você é aqui o deputado da região, porque, através das suas emendas parlamentares, você já não comprou o tomógrafo novo. Você podia ter feito, mas sabe o que você prefere fazer? Ficar mandando emendinha aí para a região. Sabe aquele dinheiro que você pode destinar, como ele vai ser gasto? Porque se ele manda para o hospitalzão grande, é uma verba só, não aparece, e é uma maquinona grande. Resolviu o problema do hospital. Viu, superintendência? Na hora que você fica abrindo a porta aí, para tomar cafezinho, para fazer foto bonita lá em São Paulo, quem tem o poder de caneta, está aí no governo, é secretário de Estado. Mandato tampão é 60 dias, mas está aí por que não resolve? E a diretora do HC estava fazendo campanha para o Vinícius Camarinha, enquanto esse tipo de coisa estava acontecendo dentro do hospital. Quem sabe, ô diretora, aí do Complexo Famema, enquanto a senhora, se a senhora tivesse um pouco de vergonha, a senhora ia cuidar desse teu quintal de casa, antes de sair aí fazendo campanha para político. A senhora tinha que ter muita vergonha. Se eu fosse a senhora, eu estaria renunciando ao meu posto como diretora do Complexo Famema. Por quê? Você vai me perguntar? É porque é de revoltar quando você vê imagens dessas, e os médicos que trabalham lá não aguentavam mais. Botaram a boca no trombone. Cadê a saúde do Estado? Responsabilidade dos deputados aqui da cidade de Marília, e principalmente da diretora do Complexo Famema, que saiu do seu posto, largou o hospital abandonado, desse jeito para ir fazer campanha para eles. Mostra. Domingo, dia 14 de outubro, aproximadamente 21 horas, nós vamos mostrar a situação que está o pronto-socorro do Hospital de Clínicas de Marília. Se autoriza eu te filmar? Quanto tempo. Quanto tempo vai você estar aqui? Está aqui. E está aqui num consultório, porque não tem quarto. No consultório. Então vocês estão vendo a situação do pronto-socorro. Consultórios viraram quarto. Olha lá, os consultórios são usados como quarto. Olha lá, paciente aqui internada. O senhor autoriza a mostrar? Mostrar como é que está sendo a situação aqui do SUS? Olha aqui, mais um paciente. Autorizado filmar? Você acha certo do jeito que está? Não. Está quebrado, realmente não é superado por isso para mim, está passando para a casa. É um absurdo isso aqui. Não dá para continuar. Não. Autoriza a filmar? Não. Quanto tempo vocês estão aqui? E não tem quarto, né? E vocês? Autoriza a filmar? Não. E vocês? Desde quando ela está aqui? Desde 10 dias. E não conseguiu o quarto? Nada. Não conseguiu o quarto, hein? Autoriza a filmar vocês? Vocês estão aqui faz quanto tempo? Eu sou quem sofreu um acidente móvel. A gente está aguardando aí. Pelo jeito vai ser longo esse tempo. É. Outra senhora aqui aguardando o leito, aguardando alguma coisa. Vocês autorizam a filmar para mostrar que vocês estão aqui passando por isso em pé, não tem nem cadeira para sentar. Não tem nem cadeira para sentar. Pessoal aguardando ser medicado, não tem cadeira para ser medicado. Todo mundo autoriza a filmar? Pessoal aguardando o leito, não tem nem para ser medicado. O senhor pode esperar na barra para mostrar para o leito. Pessoal, vocês estão aqui faz quanto tempo? Faz dois dias que eu estou aqui, meu marido. É, me perguntou se eu ficar em uma observação, porque não tinha leito. Até agora, não arrumaram leito para ele. Olha a situação que ele se conta aqui. Todo mundo autoriza a filmar aqui? Quantos dias o senhor está aqui? Desde ontem. Está esperando um quarto, está internado. Está internado no pronto-socorro. Não tem leito para a UTI, não tem onde mandar. Olha lá, todo mundo autoriza aqui, para não dar problema. Quem mais quer falar? E vocês? Quanto tempo? Meu filho, está desde sexta-feira aqui também, está aguardando um leito. Entendeu? Acho que o tanto de imposto que a gente paga seria... Não estou falando dos funcionários, entendeu? Estou falando das pessoas que gerenciam, que era para ser mais gerenciado. Vocês acham que o governo está bom? Estou indo. O que vocês acham de nego que defende esse governo? Não devia estar aqui ajudando a trabalhar? Com certeza. Essa é a realidade, né? A gente tem que usar o serviço que nós usamos, porque ele é nosso empregado. Pode deixar, pode chamar um pouquinho. Volta lá, volta lá, volta lá. Tem uma senhora que quer falar, deixa o senhor falar. Chega na eleição que o governador está batendo na sua porta e pedindo voto. Você vai lá na ONU e tem que enfrentar a pílula. Se você não põe, ele quer... É... Ele tem mudança de você, eles vão cancelar seu título, vão cancelar seu CPF. E a saúde continua um caos. A gente paga os impostos em dia. E é isso que recebe, né? E é isso que a gente recebe do governador da cidade e não tem uma solução. Quem mais quer falar alguma coisa aqui que está insatisfeito com a situação? Eu sou. O que você me conta? Eu estou aqui com a minha mãe desde quinta-feira, que ela fez uma estrutura na coluna. E ela já está ficando perturbada até mentalmente, porque ela tem que ficar só numa posição, né? E a gente está aqui esperando. Não tem leito, não tem nada. E ela nunca ficou perturbada mentalmente. E tá aí. Sabe por que essas pessoas estão vivendo essa miséria? Porque vocês, ao invés de estarem trabalhando, vocês estão fazendo política. Essa semana passada, o deputado aqui que foi votado, vai ser diplomado ainda, o Vinícius Camarinha, estava lá com a diretora da HC fazendo política para o governador Márcio França. Vocês estavam em São Paulo fazendo politicagem. Porque vocês não trouxeram solução para essas pessoas. Estava lá a diretora do Complexo Famema, um outro diretor lá do HC, e estava a dona Paloma lá. Paloma, acho que chama, não sei qual é o nome daquela desgrama lá. Eu sei que estavam todos juntos lá. E enquanto vocês estavam preocupados em fazer campanha política para a família Camarinha, é isso que está acontecendo aqui no Complexo Famema. É isso aqui, superlotação, é gente em corredor, é gente em tudo que é canto jogado aí no Complexo Famema e sem condições de acolher. É isso, é isso que vocês dão para a cidade. É isso. Eu sinto muito nos 35 mil que votaram. É aqui, é para permanência dessa situação. Olha como está lotado. Para aí, meu filho, para aí, Márcio. Olha como está lotado isso aqui. Olha como está lotado esse hospital. Olha como está lotado. Olha como está lotado. É uma vergonha. É uma vergonha incrível essa lotação. E aí eles vão para São Paulo para fazer passeio com dinheiro público e fazer festa. E vamos, pode pôr na tela próxima aí, e vamos falar do Complexo Famema? Vamos falar do Complexo Famema que vive uma situação lamentável e que não é fácil. A gente vai mostrar, não, antes, antes, antes. A primeira que nós temos mostrado há alguns dias é essa situação que têm vivido os pacientes aqui do Complexo Famema. Essas são as imagens do corredor. Olha só, gente, como que está. É gente internada para todo que é lado. O corredor virou enfermaria. Era imagem, essas imagens são da última sexta-feira. E a gente está aguardando uma explicação lá da direção do Complexo Famema. A diretora disse que vai nos receber. Nós estamos ansiosos para saber o que esse material contaminado faz aí, no meio do corredor, meu filho. O que esse material contaminado faz aí, diretora? Isso que a gente quer saber. Por que continua assim? Os telespectadores que estão assistindo estão se manifestando. Vem para cá, vem comigo aqui. Vamos trazer aqui o comentário de algumas pessoas que estão assistindo. Olha só a situação que está sendo mandada aqui pelas pessoas. Põe na tela, mostra aí. Boa noite, Fabio Conte. Estão assistindo o programa? Olha, essa família é uma vergonha. Morreu três pessoas da minha família lá. Precisava rever essa diretoria. E se as pessoas chegarem lá doente e acabarem de morrer? Tem um matadouro em série lá. O necrotério é lotado de corpos. Eu, hein? Que coisa. Comentário, 2628 o telefone que mandou aqui. O necrotério está lotado de corpos e a coisa está bagunçada lá. Que coisa, viu? Que coisa, gente. Que situação, viu? Meu Jesus amado. Continua mostrando as imagens. Pode seguir. Olha a situação de lotação. Isso é uma pessoa que esteve andando com o seu celular. Os corredores viraram enfermaria. E olha a lotação quando a gente chegar ali na sala principal da emergência. Olha lá. Ali onde que era para a gente ter uma maca. Temos várias macas. Não são as macas novas, aquelas da propaganda, que houve uma divulgação, inclusive, recente, que eram macas bonitas, de alta qualidade. Olha só o tanto de gente amontoada que nós temos aí. E nós estamos falando da nova urgência e emergência. E olha como está aí. Olha como está a situação. Olha o que essas pessoas estão passando. A lotação, o número de pessoas. E a gente quer saber. O posicionamento está normal. É assim mesmo. É material contaminante no meio do corredor, ali no lugar de passagem das pessoas. É esse tanto de gente entulhada aí nos principais corredores da instituição. Essa é a realidade do Complexo Famema aqui na cidade de Marília. É impressora no meio do corredor. É ali aqueles suportes para soro. Tudo de qualquer jeito e qualquer ordem que a gente tem. Essa é a excelência porque, inclusive, os deputados defendem. Os deputados que são aqui de Marília, eles deveriam denunciar isso. Deveriam ir para o Ministério da Saúde, cobrar o SUS, cobrar as autoridades competentes, a promotoria, para melhorar esse tipo de atendimento. Em vez deles fazerem isso, eles se juntam com a direção do Complexo e vão fazer campanha para o governador. Olha, é impressionante que isso esteja acontecendo. É mesa, é carteira para o meio aqui, inclusive, do corredor. Olha como é dispensada a água ali para essas pessoas. Você tem mais denúncias, você sabe de mais realidades do Complexo Famema? Mande para a gente, mande para a gente, sem contar os enfermeiros que não param de mandar mensagem falando das coisas que acontecem. Aqui mais uma pessoa que está mandando WhatsApp para a gente, falando, ó, Fábio, é uma vergonha o que está acontecendo. É uma vergonha, viu? Uma vergonha o que está acontecendo. E aí, não satisfeito, o que a gente fez? Vamos falar, vamos lá de novo? Qual que é o problema? Vocês estão com medo da gente entrar? Mostra aquele vídeo que mandaram, da última sexta-feira. Bem que ali já dá para ter uma noção, ó. É um, dois, três aqui no... Ó, atendidos ali no saguão. Olha o tanto de gente que está na porta ali, de entrada ali. É na recepção, no saguão da recepção. Isso não entrou nem para dentro. Ele está na fila, aguardando para ser atendido. Agora mostra lá dentro. Mostra lá dentro como está a coisa. Olha lá, olha lá como que está. Então, é assim que as pessoas são tratadas, jogadas em corredores. Olha lá, ó, tem mais uma na cadeira de rodas. Virou um amontoado de gente. Essa que é a grande verdade. Um amontoado de gente, um complexo familiar. Mas aí não bastasse a situação que a gente vê lá na... Aí pela porta de entrada. Mostra lá dentro agora. As imagens que pacientes nos enviaram. Olha lá, como que é. Como que é lá dentro. Então vamos esperar. Porque a diretoria disse que tem como explicar isso daí. Essa situação. Olha aí, ó. É gente... E para quem não sabe desse corredorzinho, é aquele corredor que entra as ambulâncias. É onde que as ambulâncias entram com os pacientes e tem gente entulhada dos dois lados. Olha aí, meu filho, o material contaminante. Olha aí. Será que essa é a norma? Será que a norma da Anvisa fala assim, ó. Tudo esparramado ali no corrimão. É papel. É caixa. É caixa aí com... Para quem não sabe, naquela caixinha amarela, é colocado material contaminante. Se uma criança vem correndo nessa altura, que a mesa está bem na altura da cabeça de uma criança, ali é material contaminado. A gente não sabe quem acabou tomando essa injeção. A gente não sabe o tipo de bactéria, vírus que tem dentro desse pote. Meu Deus do céu. Olha, é uma tragédia armada. É uma tragédia armada. E é o desafio que eu faço me falarem qual legislação que regulamento. Que é essa. Esse é o padrão de atendimento. Olha aí, ó. Esse é o padrão de primeiro mundo, ó. É mesa... Isso daí, o corredor... Na verdade, um corredor, pelo que eu sei, ele é feito por trânsito de pessoas. Ele tem que estar livre. Não pode ter marca no corredor. Olha só como a água é dispensada ali. Olha aqui, inclusive, como que está amontoada esse local. E como a água é amontoada ali também. Água sem refrigeração. Pessoas aí que estão no meio do corredor de passagem ali, olha. E a gente pergunta, mas não vieram milhões de reais para a reforma? Mas que reforma foi essa? Quem que fez o planejamento dessa reforma? Deus que me livre. E não bastasse isso, aquela operação, pode voltar para cá, aquela operação da Polícia Federal continua, né? Não bastasse essas imagens que a gente vê aqui, a operação esculapio da Polícia Federal, que agora está na Justiça, continua, e muitas pessoas sendo ouvidas pela Justiça no andamento daquela operação que teve início em 2015, e que continua. Veja, põe na tela. A Justiça Federal de Marília marcou para o dia 13 de dezembro audiência com videoconferências para ouvir de São Paulo e Brasília dois ex-diretores do Complexo Famema num processo que apura crimes previstos na lei de licitação, na Famema, resultado das investigações na Operação Esculapio. O processo trata de contratos de serviços para o setor de nefrologia do Hospital das Clínicas e tem 15 acusados, entre médicos, empresas e funcionários ligados a FAMAR, a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília. A audiência vai ouvir os depoimentos do ex-diretor-geral do grupo, José Roberto de Queiroz Padilha, e do ex-dirigente da instituição, que foi também diretor regional de saúde, secretário municipal da pasta, José Enio de Servilha Duarte. Os dois foram arrolados como testemunhas de defesa no processo. As acusações são de direcionamento no processo de licitação para terceirizar serviços que o HC não tinha condições de prestar. A Operação Esculapio investigou contratos em diferentes áreas. O caso da nefrologia foi o primeiro e único transformado em ação penal e já provocou também uma ação civil de improbidade administrativa com bloqueio de bens dos acusados. As licitações envolvem pelo menos duas situações decorrentes do subfinanciamento e crise financeira do complexo. Falta de estrutura para prestar os serviços com equipamentos próprios e valores considerados baixos para o setor, que afastariam o interesse de empresas com maior estrutura. Já foram realizadas quatro audiências para oitivo de testemunhas. Na primeira, com testemunhas de acusação, por ouvidos médicos e funcionários para confirmar a acusação de deficiências na gestão e os passos adotados nas licitações. Nas três últimas seguintes, encerradas na última quinta-feira, por ouvidas testemunhas de defesa. Havia previsão, inclusive, de videoconferências para o primeiro semestre de 2019, mas elas foram canceladas, o que deve acelerar a conclusão do processo na justiça em Marília, com previsão de recursos ao Tribunal Regional em São Paulo. O nosso salário, o base, é menos que o salário mínimo. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é, assim, é como se fosse trabalho escravo. Fora que as condições de trabalho também é muito ruim aí dentro. Falta muita coisa, falta muito material. A gente ouve falar muito em humanização, você não vê isso no dia a dia, nem com o funcionário e nem com o paciente. E a nossa preocupação é assim, o salário você vai deixando. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir sustentar a minha família com o salário que eu tenho aqui. Dá para destacar hoje o que é que vocês estão defendendo? Olha, nós temos algumas pautas. A principal dela é a transparência no processo de autarquização da faculdade, que já, segundo a direção, foi iniciada. Só que a gente não tem os documentos para isso. E também não fazemos parte. E nós queremos justamente isso, fazer parte, sermos ativos nesse processo de autarquização que vai atingir não só os alunos, não só os funcionários, assim como todos os usuários do SUS. Nós estamos consolidando hoje a busca de um sonho que foi criado há 19 anos. E aí 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 Amém.